Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. Hoje eu vou estar falando sobre dois animais que dominam o topo da cadeia alimentar e que são verdadeiras máquinas de matar. O leão e o tigre são os maiores filhos do mundo e sem dúvida os mais poderosos. Esses dois felinos rivalizam na força e na ferocidade, por isso são os mais temidos predadores do reino animal. Eles porém vivem bem distantes um do outro, os leões se espalham pela África e os tigres habitam exclusivamente o continente asiático. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Desses dois felinos levaria a melhor e um possível confronto, a juba do leão seria uma vantagem sobre o tigre, pois este não conseguiria morder sua garganta e matar. De um fato, uma das funcionalidades da juba do leão é de proteger seu pescoço em lutas. Entretanto, é difícil imaginar um rei leão lutando contra um tigre, uma vez que consideramos animais majestosos, imponentes, mas é verdade que leões podem ser mortos por tigres e tigres ser mortos por leões. Então vai ser leão do atlas vezes tigre siberiano. Tamanho e características O leão do atlas, macho, geralmente pesava entre 226 e 272 quilos, enquanto as fêmeas pesavam entre 136 e 181 quilos. Esse grande felino mede 1 metro de altura no ombro e até 3 metros e meio de comprimento, suas pernas sendo contribuídas para uma aparência muscular maior e uma característica distintiva. Era sua crina, que se estende pelo peito e passava delas, suas patas dianteiras, pela parte inferior de sua barriga e até sua virilha. Tigre siberiano tem média de cerca de 3,3 metros de altura, lembrando que é um tigre pré-histórico, com uma cauda medindo de 1 metro. Tigres siberianos adultos podem pesar até 320 quilos. Os tigres siberianos se parecem muito com qualquer outra substância de tigre. Eles têm pele de cor laranja, avermelhado e listas pretas em seus corpos, e uma barriga de cor creme ou branco. Em comparação com as outras subespécies, os tigres siberianos têm pele espessa e densa, e também os seus corpos são mais robustos e ajudam a manter os aquecidos. A população do leão do Atlas era menos densa por causa de toda a aridez do início do século XVIII. Ele desapareceu completamente do lado oriental, numa população perdida, a cordilheira do Atlas, Argélia e Marrocos. Eram criaturas solitárias. Já o tigre, com uma pequena população na China, dependem de movimento de animais que cruzam a fronteira com a Rússia e habitavam no norte coreano. Eles habitam em altas altitudes das florestas e boreal, e a maioria está situada em duas pequenas áreas da Rússia, embora seu alcance de distribuição seja maior em comparação com outros tigres. Portanto, eles têm que viajar constantemente para enfrentar comida. Comportamento A caça foi uma das principais razões para a extinção dos leões do Atlas. No entanto, as mudanças ecológicas com o aumento da população humana também provaram ser outra coisa, e as manchas escuras são características presentes nos filhotes. O tigre costuma marcar árvores e pedras para estabelecer sua área, e existam ainda algumas centenas de tigres siberianos de distribuição. Tem a vantagem de dispor de vastos espaços para a procura de alimentos, e este animal é conhecido por seu poder e forças gerando medo entre os humanos. No entanto, o tigre siberiano evita o contato com as pessoas, e finalmente a hora da batalha, e vamos descobrir juntos quem venceria a luta, o leão do Atlas ou o tigre siberiano. Individualmente, em termos de tamanho, não há um fator decisivo, porque ambos são quase do mesmo tamanho, mas o tigre é maior, o tigre é muito melhor constituído de sua forma do que o seu primo leão, sendo mais musculoso, mais forte e mais inteligente. O crano do tigre é maior que a cabeça do leão. Embora não tenha júbia em contraste à força da mordida, de um leão adulto é de aproximadamente 70 kg de força por centímetro quadrado. Isso significa que não são muitas diferenças. Há muita diferença na força de mordida. O tigre siberiano pode atingir uma velocidade de 80 km por hora, mas só pode correr em uma curta distância. A velocidade do leão do Atlas também pode chegar a 80 km por hora. Neste duelo de conjuntos dos laros, ninguém ainda tem muita grande vantagem. Ao mesmo tempo, as patas do tigre siberiano podem atingir até 10,2 cm. As garras do leão têm apenas 7,6 cm. A grande vantagem dos tigres siberianos quando lutam com os leões do Atlas é que eles podem ficar em pé nas patas traseiras por muito tempo. E ao mesmo tempo, suas duas patas dianteiras podem atacar o inimigo. Além disso, a maior força de mordida do leão de Atlas realmente é um pouco maior e com músculos. E o leão do Atlas só pode lutar usando as garras, sendo muito poderosas. A principal desvantagem do leão é que ele não consegue ficar em pé. Houve uma luta na arena no século XIX envolvendo o leão e um tigre de bengala de 3 metros. com uma audiência de milhares de pessoas. E depois de uma longa luta, o tigre mata o leão. Já que os tigres siberianos são maiores de todos, o que seria diferente? Definitivamente, o tigre ganha. No resumo, então podemos dizer que o tigre é o vencedor e tem a maior chance de ganhar contra o leão. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. E se você quer que eu faça alguma batalha de algum animal, então escreva nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até mais. Tchau.